Alô, meus irmãos do YouTube! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui no bairro de Jardim Esperança, em Cabo Frio. Está aqui o nosso irmão em Cristo, Carlos Eduardo. Ele faz um trabalho que muita gente hoje em dia não tem feito mais. Que é aquele trabalho que você está entregando panfletos nas ruas, falando o amor de Deus para as pessoas. Nós estamos evangelizando pela internet. A gente alcança mais de 20 mil pessoas por dia no nosso canal. Mas é importante esse trabalho também, de você entregar os panfletos na rua, falar para as pessoas do amor de Jesus. E aqui está um servo de Deus. Ele está aqui entregando o panfleto, dando glória a dele. A caixinha de som ali, olha lá a caixinha de som. Dá a montinha dele e mostra o panfleto aqui. Aí o panfletinho, levando a palavra de Deus para aquele que precisa. É um bairro também, é uma comunidade muito grande. O bairro de Jardim Esperança é grande. Ele está aqui fazendo a missão no seu bairro, no bairro que ele mora. A igreja dele é aqui perto. Ele está fazendo o trabalho do Senhor, evangelizando, falando de Jesus. Então a gente está aqui divulgando o trabalho. Tem grandes evangelistas no nosso canal. Mas nós estamos no meio do povão, vendo o povo aqui. Eu estou trabalhando hoje com o Locução. Está aqui o meu microfone. Eu sou locutor. E ele está aqui evangelizando. Aqui as pessoas passando na rua. Torcedores aqui do Flamengo passando aqui na rua também. O pessoal aqui tudo parado. O nosso amigo aqui da segurança. Gente boa. Todo mundo aqui trabalhando em frente ao bar do Chicão. Aqui fica cheio de flamenguistas. Mas está aqui o servo de Deus evangelizando, falando do amor de Jesus para as pessoas. Então é assim. Que Deus abençoe o seu trabalho também. Eu não sei de que forma você trabalha para o reino de Deus. Se é através do louvor. Se você é um evangelista na rua. Se é o teu testemunho. Que é a melhor pregação que a gente tem. É o nosso testemunho dentro de casa. Com as nossas contas. Isso é muito importante. A gente está levando Jesus também. Então que você possa fazer o trabalho do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo. Que a nossa obra não é vã do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Amém.